O Culto de Coborra, episódio 5. Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos. Jogadores vão preparar fichas de PC pra jogar. Saí da mesa pra imaginação. Agora é só ouvir, dar-se na volta. Para uma melhor experiência de áudio, os iPhones de ouvido. Você sabia que o RPG Next conta com a publicação de 5 programas de podcasts diferentes? É isso aí! Nós temos o famoso e amado Taraski na bota, que são aventuras sonorizadas em RPG. O Regras do D&D 5e, que apresenta uma leitura comentada dos livros de RPG da 5ª edição do Dungeons & Dragons. O Regras do GURPS 4e, que também é uma leitura comentada dos livros de RPG da 4ª edição do GURPS. Além deles, esporadicamente, também publicamos os contos narrados, que são histórias roteirizadas de aventura, suspense ou terror. E também temos os episódios da Forja, que é o nosso programa de bate-papo com convidados especiais sobre assuntos nerds envolvendo o RPG. Então, para conhecer mais sobre tudo isso e ainda ler algumas matérias escritas, acesse o nosso site rpgnext.com.br e acompanhe nossas redes sociais. Taraski na bota apresenta... O Culto de Coborra, uma aventura original para o sistema Gruta dos Goblins. Episódio 5 O Velho Samugli E aí, pessoal? Eu sou o Roberto, jogo um Clássico em Rufus, o meio-elfo. E, cara, depois da entrada dessa caverna, eu não entendi as coisas direito, viu? Oi, gente! Aqui quem tá falando é a Lucy Ferrato. Eu jogo com a Hobbit, a Zilda Fregna. E nesse episódio, a Zilda vai ter um déjà vu. Fala, galera! Aqui é o Gustavo Zatone e eu jogarei com o Limpo e Londo de Hollow, o gnomo. Em quem confiar? Eu não sei! Oi! Aqui é o Felipe, que joga como Félix de Félix, o druida de Kinará. E quem diz que a terceira idade é a melhor idade, certamente não é um NPC numa aventura de RPG. Beleza, e eu sou o Pança, o mestre dessa aventura. E será que hoje vai rolar o primeiro TPK? Edição Lucy Ferrato No último episódio da aventura do culto de Coborra, os nossos aventureiros estavam na frente da caverna, onde eles estão procurando pelo velho mago Samugli, que saiu pra fazer uma caminhada e não voltou. O Rufus percebeu que aquela armadilha que ele colocou não tava mais lá, então ele descobriu que tinha um rastro de sangue. Nisso ele avisou o grupo, e o grupo acabou seguindo esse rastro de sangue, onde eles encontraram um Roby Goblin. O Rufus tentou uma abordagem pacífica, o que não deu muito certo, e acabaram entrando num combate, o grupo ajudou o Rufus a derrotar aquele Roby Goblin. O único problema é que ele acabou atraindo a atenção de outros adversários, que vieram de encontrar o grupo, e aí rolou um combate com mais um Roby Goblin e um dos patrulheiros da cidade da Vila da Madeira. O grupo derrotou mais esses dois adversários e fizeram esse patrulheiro de refém. E agora eles estão próximos ali da entrada da caverna, e vamos ver o que vai acontecer agora. Ora! A Razilda está fazendo um chazinho, enquanto a água ferve ali com as ervas, ela levanta, ela está passando a mão assim, onde ela levou a flechada ali, tentando fazer um curativo bem chumbrega. Aí ela vai até vocês ali, vai falar, Amigos, amigos, o chá está quase pronto já, vocês vão querer? Claro! Estou meio machucado. Esse chá é muito bom, ele serve para dar uma animada no nosso vigor. Quem me deu essas ervas foi a minha tia. Tem uma tia chamada Ana Fleda. Ela é uma pessoa muito boa com essas coisas de ervas. E é uma pessoa muito espiritualista também. Ela sabe tratar vários sintomas e males sobrenaturais nas pessoas, usando simpatias e suas ervas e chá. Se você souber alguma coisa sobre esses rituais espirituais ou coisa do gênero, se você sabia de alguma coisa dessas, você pode me contar mais tarde. Eu não me sinto muito bem. Algumas horas atrás eu não tentei virar uma aranha, eu tentei. Papo, papo, está muito legal, mas vamos ao que interessa. Quando vai ficar pronto? Quando vai ficar pronto? Ai, já está quase pronto, já está aqui. Deixa eu desligar o fogão. Eu acho que eu vou apagar essa parte. Fogão? É que nem eu com o trator. É, então. Tá, vai. Vamos falar de novo. Ai, já está quase pronto. Deixa eu apagar o fogo aqui. Mas cuidado para não queimar a boca, está bem? Obrigado, obrigada. Ela tira, ela bota um outro copinho. E toma, vai passando. Aí, vocês. Quem sabe a gente não consegue ganhar mais um pontinho de vida, não é? Toma, tem um pontinho de vida? O que é isso? Era o que eu tinha antes de conhecer vocês. E não é culpa nós. O que é que a gente vai fazer em relação a esse traste aqui? Acho que nós devemos levar ele com a gente, só para ver se não aparecem mais monstros e, de repente, nós colocamos ele na frente para não apanharmos mais de graça. Se é a melhor ideia que vocês têm... Ou nós podemos pendurar ele na árvore de ponta-cabeça também. Hum, eu prefiro a primeira ideia. Eu vou tomar um pouco de chá também. Então, isso me faz lembrar um pouco de casa. A minha tia vivia contando histórias, sabe? Zida, Zida, Zida. Ela disse uma vez que ela foi tratar com uma pessoa que falava coisas estranhas. Zida, Zida. Assim? Tu tem história para tudo, é? Ah, sim. Não, mas essa coisa aí é uma coisa muito interessante. A minha tia sabia fazer muitas coisas e tratar muitas coisas. E essa pessoa aqui, ela falava que falava coisas estranhas. E parece que ela conseguiu currar mesmo. A pessoa nunca mais falou coisas esquisitas. Na verdade, a gente não sabe se foi as ervas da minha tia ou se foi a pancada que a pessoa levou na cabeça. Vocês estão fora da caverna, fazendo uma fogueira, tomando um chá. Não vai ter ponto de vida. Ah, pô. Então, a Zilda, o que a sua tia diria que a gente teria que fazer em uma situação como essa, né? Ah, eu não sei. Eu acho que ela ia falar para a gente procurar mais ervas e guardar. É sempre bom ter de reserva. Porque essa resposta não me surpreende. O Limpin concorda comigo. Vamos entrar lá? Eu acho que não temos muita escolha. Então, vamos. Estou atrás de você, Limpin. Vamos, vamos. O Limpin vai caminhando. Quem vai levantar esse corpo aqui? Ah, eu que não sou, né? Ele está acordado? Não, ele está desacordado. Tá, vou colocar ele no ombro e a lança na outra. Vamos, vamos. A Zilda pega, ó, Antônia depois eu boto nas costas. Ai, essa prática está um pouco mais pesada do que ela antes. Você que está mais fraca. É, acho que é só. É, mestre, agora que eu tenho ervas medicinais, que eu subi de nível e tenho ervas medicinais, posso fazer um teste para curar um pouco minha vida? Claro, pô, mas aí precisa dormir, tá? Para ervas medicinais? Isso, o que tu faz? Tu faz duas habilidades de ervas medicinais, e ao invés de tu carregar, aumentar um ponto de vida com essas oito horas de sono, tu vai aumentar um B alguma coisa. Um cesto significa que o jogador poderá curar ele ou outro personagem. Para calcular os pontos de vida recuperados naquele dia, o executor da habilidade fará um teste dela. Sua força de acerto, FA, serão os números de pontos de vida recuperados naquele dia após o personagem dormir oito horas. Ou seja, tu vai precisar tirar um valor acima de oito. O que tu tirar acima de oito é os pontos recuperados. Não, tá bom, então... Aquele chavinho não serviu para falar muita coisa hoje. Não mesmo, seria mais útil pegar o pau de água quente e tacar na cabeça deles. Ah, serviu para cegar o monstrengue, você viu? Eu vi, eu vi. Agora vamos. Vocês vão caminhando por a caverna, que ela tem pontos escuros e claros, e chegam naquela primeira bifurcação, aonde para a direita é escuro e para a esquerda tem uma certa claridade. Pô, quando eu cheguei na caverna, eu fui para onde tinha luz. Que agente? Bom, vamos. Mas com calma. Eu tô bem calmo. Não estou falando dessa calma, seu idiota. Ah, então tá com seu grosso. Ei, não fale assim. Opa, você coitada. Entrando mais um pouco pela caverna, tem mais uma bifurcação aonde? Para a direita, tem um pouco de luminosidade, e para a esquerda tá bem escuro. Prontinho, seguindo a luz. Tá me cheirando bem. Nesse momento, o Lincoln percebe que tá chegando naquele lugar, que ele viu que tinha mesa, que tinha local para dormir, que tava bem iluminado. Bem, chegamos. Foi aqui onde eu cheguei quando eu vim sozinho. Vocês estão dentro de um salão grande, bem grande, o maior salão da caverna. Só para vocês terem uma ideia, a largura dele é de aproximadamente 10 metros. O comprimento dele pode chegar próximo dos 30, e vocês não sabem direito o que tem depois desses 30. E dentro desse salão grandão, dessa distância, que tem uma forma bastante orgânica, ali dentro tem mesa, tem local para dormir, mas ele é grandão. A altura do negócio deve estar chegando pelos 9 metros, 10 metros de altura. Amigos, esse lugar é muito grande, eu acho que ele vê um gigante, mas aqui dentro é alguma coisa parecida. O Rufus vai tentar detectar vida. Eu ia falar isso agora! No primeiro círculo. Quantos seres vivos existem num raio de 8 metros? Ahahahahaha! 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 Olha a crítica que chama, né? Não, é timocrítico que chama, né? Timocrítico. Cara, é o seguinte, tu nota a existência de 12 pontos de vida nos próximos 8 metros. Galera, 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 galera. O que é? Voem? Os 8 metros. Volta, 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 volta. Só tem um problema, tu consegue ver os teus 8 metros pra frente e não tem ninguém. O que a gente vê naquele chá, Zida? Eu não sei, eu acho que erram erros normais. Não tinha nada de estudo. Tem gente aqui, mas não tem. Ele dá uma coçada no olho, coça a cabeça. Você andou comendo alguma coisa, Dom Limpin, foi? Ah, eu acho que... Ah, meu Deus. Eu consigo ver apenas uma, duas, três, oito aranhinhas no teto. Ah, deve ser isso. Ah, vai, vai para trás, vai. Mas eu venho, não fique em frente, não. Ok, a gente precisa encontrar o Samugli rápido. Sabe-se lá como estão prendendo ele aqui ou como ele está. Mas só que nós devemos fazer algum barulho mais distante para chamar atenção, de repente jogar uma pedra lá na frente e ficar escondida. É uma boa ideia, mas... Coloca esse, esse, esse... Essa criatura aí que está no seu ombro, jogada no chão, e aí nós jogamos a pedra aí e vamos pensar que é ele. Para a entrada desse salãozão aqui, a gente joga o corpo dele ali perto da entrada, vai para o corredor, onde não bate tanta luz, e de lá a gente dá um grito. Ajuda! Uma coisa do tipo. Pô! O local é cheio de cama e mesa, né? Ali está cheio de cama. Tem umas duas mesas e umas cinco camas, sete camas. Não sabe ao certo. Beleza. Pessoal, vocês acham bom eu ficar escondido ali em alguma cama? Ótima ideia. Fica escondido em alguma cama perto da onde a gente deixar o corpo dele. Isso, isso. Tá, mas vocês estão longe dessas camas, tá? Vocês estão a mais ou menos uns 15 metros delas. Mas eu vou lá do mesmo jeito. Fico escondido lá. Tá, faz um teste de furtividade. 9. O Lincoln vai caminhando lentamente, não passa uma agulha pelo traseiro. Bem devagarinho ele vai andando, e aí ele percebe, ele vai andando pelo salão, ele consegue ver agora o final desse salão. E ele percebe que no fim desse salão, existe uma curva para a esquerda, e que nesse salão não tem ninguém mesmo. Ele já conseguiu perceber que não tem ninguém. E ele tem uma curva para a esquerda ainda, que não sabe se tem luz ou não tem. Ele teria que chegar até lá para saber. Então, o que você está vendo aí? Ah, estou vendo apenas uma curva para a esquerda. Não estou vendo mais ninguém nesse salão. Ah, sério? Você está ouvindo alguma coisa? Só a sua voz. Eu acho que a gente pode continuar entrando. O que vocês acham? Eu acho uma boa ideia. Ok, vamos lá. Tem devagar, né? Que dor no ombro do mundo. Vamos, vamos, vamos. A razão dela quer ir de maneira furtiva. Então, joga furtividade. Vamos, não vai ficar batendo as panelas dela. Você trouxe as panelas? Ih! Ah, 22! A Razilda incorpora o Shinobi. E vai andando com a... Não faz um ruído. Ela está com uma máscara assim, em cima do nariz, tampando a boca. O Limpinho olha aquelas tralhas dela, olha a Razilda. E vê que ela está bem mansinha, não fazendo barulho. Aí ele olha para aquele monte de coisa. Isso não tem sentido lógico. Aí ela vira para vocês... Beleza. Vocês estão chegando perto daquela curva, ok? Que eu falei para vocês. E vocês não conseguem ver... Depois essa curva é tudo escuro. Não tem luminosidade. Vocês não conseguem ver o que tem ali para frente. Vocês querem avançar ou ficar? Tem um pequeno corredor de mais ou menos 3 metros de largura e mais ou menos 10 metros de comprimento. Então, o Rufus vai tentar conjurar a Flâmula. Com essa magia, o operador será capaz de produzir uma pequena chama durante um minuto. A chama criada deve se encontrar no seu campo de visão ou se apagará. O operador deve ser concentrado durante o tempo de execução. Em seu círculo básico, é uma chama de uma vela que ilumina 10 metros. Gastão de mana. Então, olha só. Tu está de frente para um corredor que ele é escuro. Tu consegue ver até 9, 10 metros de distância. Nesse período, ele tem, salvo algumas modificações, basicamente 3 metros de largura e mais ou menos tu consegue ver até 9, 10 metros de comprimento. Tu consegue lançar essa Flâmula na distância que tu quiser, desde que tu esteja vendo. Mesmo que tu esteja desolhando para o lugar que está escuro, tu consegue lançar ela nesse lugar, porque tu tem visão para esse lugar. Beleza? A pergunta que eu te faço é, a quantos metros tu quer lançar isso? Vou dar uns passinhos para frente e lançar 10 metros mesmo. Que daí um passinho para frente, esses 10 metros, né? Entendeu? Uhum. Ah. Beleza. Quando tu lança... Vamos ver aqui. É... Estou lançando bem hoje, hein? Rapaz, olha a crítica. Timo, hein? Vai, fica falando. Duas falhas críticas seguidas, velho. Qual a probabilidade disso acontecer? Ah, velho. A probabilidade de eu acertar, que é difícil. Hoje tá foda, hein? Hoje tá praticado. Fica quietinho aqui na minha, viu? Arrasiu da vira para o Rufus. Rufus, já foi um pouco para você ficar para trás. Fica quieto, não passa nada. Quando a Rasinda fica falando com o Rufus, a Rasinda começa a ver que tem uma coisa estranha acontecendo com o Rufus. A capa dele começou a pegar um foguinho lá na ponta. Rufus, o que você está fazendo? Um fogo, fogo, fogo. Começa a debater, né? Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Eu vou rasgar fora essa parte da capa dele que tá pegando fogo. Vou arrancar uma perna de alguma cama que tem ali e improvisar uma tocha. Boa. Olha, viu, da desgraça a solução. Eu tenho óleo aqui também. Tens óleo? Tenho. Você acha que é uma tocha, vix? Tem. Desce, se eu tiver que te deu limões, faça uma limonada. Eu tiver que te deu limões, esfregue eles nos aros. Ok. Acho que a gente está com a iluminação suficiente. Vamos. Aí o Félix consegue fazer uma tocha que ilumina mais ou menos uns 10 metros à frente, 12 metros à frente. Vocês podem tentar caminhar pelo corredor. Félix, vá na conta que você tem as pernas mais longas. Félix, vá se esgueirando ao meu lado. Vamos, vamos. Vocês vão caminhando por esse pequeno corredor e ele acaba mesmo uns 10 metros. E no final dele tem um grande salão de aproximadamente uns 12, 13 metros de diâmetro e mais ou menos uns 5 metros de altura. Nesse salão vocês encontram alguns elementos de tortura e vocês encontram algumas camas e em uma das camas vocês encontram um velho desmaiado amordaçado. Será que aquele é o Samogli? Claro! Alguém pegue o corpo dele. A gente se deu um olho. Será que tem alguém ali na sala? Ok, vamos entrar com a guarda alta. Joguei o corpo do soldado no chão. Quando tu joga o corpo do soldado no chão tu vê que o velhinho se mexe e ele faz tem mais alguém na sala ou só ele? Tu só escuta o barulho dele mas a tocha ilumina praticamente todo o ambiente e tu não vê ninguém. Ah, maldição. Rufus, pegue o velho. Deixa que eu deixe uma roida. Ela puxa o botão. só não vai matar hein, Zida. Não, vou tentar. Ela nada importa. Ah, quem são vocês? Quem são vocês? Para e baixa. Quero com a boca seu velho decrépito. Olha, vai com calma, Lelda. Não, nós estamos prestes a morrer. Não dá para ficar calmo. Senhor, senhor. Diga, meu querido. Diga. Para e sem nada, senhor. É, eu sou o Samogli. Mas é, eu sou o Lufus. Oh, Lufus, vocês têm água? Por favor, água. Tem sim, tem sim. Estamos aqui. A gente estava procurando o senhor. Oh, meu filho. Muito obrigado, meu filho. Que coisa boa essa... Que bom que vocês apareceram. E os monstros aqui fora, esses Roby Goblins. O que vocês fizeram com eles? Onde estão os seus santores, Samogli? Eu não sei. Eu fui apanhado por esses Roby Goblins no meio do caminho e me trouxeram para cá e me deixaram amordaçado. Ah, maldição. Droga. Rufus, pegue o velho no ombro. A gente precisa ir para a entrada da caverna agora. Se aqueles outros dois que estão escondidos aqui saírem e alcançarem o exército, a gente vai ter o exército na nossa bota de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos sair daqui. É, é. Esperem, esperem. Talvez vocês estejam interessados naquele baú ali no canto. Nós pensamos de procurar tesouro. Você está pensando em tesouro? Nós estamos morrendo. Esses malditos ladrões, eles roubavam todos os que passavam. Tem coisas ali dentro, coisas de valor. Limp, razão, né? Eu preciso da minha gema e dos meus livros. O baú é muito grande. O baú não é carregável. Oh, shit. A razão dela vai lá e tenta dar uma puxadinha no baú. Se ela consegue ir arrastando. Vamos. Fala, meu querido. Fala pra mim, diga. As suas coisas de valor estão ali dentro do baú? Tem. Deixa eu pegar. Aí ele abre o baú. Pegue só elas. Ele pega uma bolsa grande que ele tem de coisas. É, só essa bolsa aí. Cadê meu colar? Minha chica. Aqui, meu Deus. Que bom. Ele pode colar dele. E aí ali dentro tem mais algumas moedas de ouro e algumas pedras preciosas. Aí ele olha... Vocês não querem levar nada daqui? É, não querem levar daqui. Então, deixa eu pegar isso. Pega isso. Ele bota tudo na bolsa dele. Vamos, vamos. Depois eu dou pra vocês. Vamos, levanta. Ah, deixa eu levar essa bolsa pra você. Moça, olha o tamanho da sua bolsa, moça. Vamos embora. Vocês me salvaram. Eu devo tudo a vocês. Vamos indo, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vocês vão caminhando pra fora da caverna e passam por aquele salão principal. E quando vocês chegam na primeira bifurcação, nada acontece, não tem ninguém e vocês conseguem sair da caverna tranquilamente. Cara, tanto medo pra nada. A gente podia ter ido correndo, né? Eu preciso de um segundinho aqui. Eu deixei o Felix largo o corpo do do soldado no chão e eu vou entrar pra caverna de novo pra tentar no caminho que a gente não tá à direita, onde não tinha luz. Eu vou tentar rastrear ver se tiveram pegadas recentes ali. Felix, onde você vai? Um momento. Tá, tu não tu não encontra essas pegadas e esse caminho ele dá num meio que um esse caminho da direita que tu pega, tu faz todo ele e tu vê que ele ele tava no mesmo lugar. Tipo, não era outra região. Ele volta pra onde você estava. E tem uma outra bifurcação da primeira entrada. Isso. Ele tinha apenas 10 metros de comprimento e era um final sem saída. Ah, caramba. Eles fugiram. Troca. Vou voltar pra entrada. Beleza. O que você foi fazer lá dentro? Eu fui procurar os dois espertinhos. Porra que? Você não conseguiu de apanhar já? Não, é que eu só pressuro apanhado que tem um exército correndo atrás de mim. Bom, pelo que você disse. Então ele deve ter escapado mesmo. Vamos sair logo daqui? Meus queridos, vamos para a minha casa. Minha casa é aqui perto. Vamos para lá. Graças a que nada. É, sua casa. É, mas aquele soldado da cidade vamos levar ele porque precisamos cuidar dele, né? Cuidar não, precisamos botar ele numa cela. Como assim? Ele deve ter vindo me salvar, sua louca. Não, ele estava atacando a gente. Ele atacou vocês? Isso não faz sentido. Estava junto com aquelas monstrengas. Junto? Ah. Foi assim que eles me acharam. Maldito Bélfios. Deve ser coisa. Só pode ser coisa do Bélfios. Só pode ser coisa dele. Hum, na verdade a gente está aqui por causa do Bélfios. Como? Aqui não é hora para a gente conversar sobre isso. O soldado fica ou o soldado vai? Ah, o soldado vai. Meu ombro aguenta. Então vamos para a minha casa. Então vocês vão caminhando de volta pelo caminho. O Félix vai dando as coordenadas arrasido também. Eles conseguem voltar ali para o início da trilha. Olha, foi bem aqui. Aqui que esses canalhas me pegaram. Me tiraram do meu caminho. Eu estava indo a cabarco. Eu iria desmoralizar a carreira daquele Bélfios. Aquele mago impostor. Eu iria mostrar para todos eles que ele não é uma boa pessoa. Maldito Bélfios. Eles me pegaram e acabaram com as minhas provas. Por que é que você... Que desgraça. O que te faz dizer que Bélfios não é uma boa pessoa? É, eu tenho certeza de que ele está trabalhando com coisas do ocultismo. Coisas que não são boas, meu caro amigo. Eu tenho certeza ele anda fazendo coisas escondidas. Como por exemplo... Eu tenho provas. Mexendo com artefatos? Sim, coisas desse tipo. Coisas macabras. Eu vi uma caverna que ele entrava e tinha guardas na frente. Eu segui ele. Eu percebi onde ele estava indo. Ele tinha coisas a esconder. O senhor, tem uma coisa que eu preciso mostrar para você, mas é melhor chegar na sua casa primeiro. Falta muito para chegarmos. Mas, mas, Dona Razilda, olha só, a torre de guardas aqui na frente. Estamos chegando. Espera, espera. A gente não pode deixar os guardas verem a gente. Eles podem estar junto com... os outros. Como assim? Ah, é mesmo. Não sabemos em quem podemos confiar, senhor Félix. O senhor tem razão. É melhor falar mais baixo, então. O senhor é muito perspicaz. Venha por aqui. Vamos contornar o centro da cidade e vamos até minha casa. Vem, vem, vem por aqui, vem. Isso. Passaremos por detrás da taverna. Venha. Isso. Sim, sim. Isso. Deixa eu abrir a porta aqui. Isso. Entre, por favor. Entre. Entrem todos. Entre. Isso. Isso. Não faltou. Senhor Limpie, por favor, entre. Bem, agora que estamos todos aqui dentro de casa, podemos falar com mais tranquilidade. Senhor Félix, o senhor foi muito sensato. Não sabemos em quem podemos confiar. Não sabemos quem Belfius está comprando. O senhor tem razão. É a primeira vez que elogiam a minha inteligência. É que é difícil também elogiar um cara que toda vez está apelado, né? Viu? Oh, nem me fale isso. O que a senhora estava falando, dona Hazilda? Ah, sim. Nós temos algumas coisas para contar para você. Primeiro, o seu amigo deve estar morto agora. Que amigo? De quem você está falando? Seu amigo Mago Braulfos. Ele não é meu amigo. Ele é o impostor. Que cês? Que cacete. Então, ele deu uma coisa para nós. Bem, hoje o cara não escolheu muitas pessoas que ele ia passar essa coisa, mas ele entregou um artefato que parece que era para entregar para você. Aí ela tira para mim? Não, a senhora só pode estar enganada. Ele não me mandaria nada. E se ele mandou para mim, não abra. Pode ser uma pomba. se você já tem a explodida na mão da gente. Não, 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 não mexa, não mexa. Não, não, por favor. Ele tirou do saquinho e tirou do saquinho e enfiou na cara dele. Ele vira o rosto e bota a mão na frente dos olhos. Não posso ver, se eu ver pode acontecer alguma coisa. Você vai olhar, eu não saí da minha casa para você ficar fazendo essa coisa. Ele vai pular no braço dele. Não, calma. Não. Zida, coloque o artefato em cima da mesa. todos se afastem. Vamos ver se esse velho é louco ou só velho. No louco, com certeza ele é. Mas você pode ter alguma coisa a falar sobre isso, ou não? Então, então me deixem olhar. Eu vou olhar então. Pronto, eu olho, eu olho. Aí ele olha. Oh, era dessas coisas que aquele velho mal-caráter estava mexendo. O que será que é? Deixa eu ver. É um codex. Oh, quem falou que é um codex? Vem aqui, oh. Deixa eu olhar no meu livro, peraí. Esse livro, não, não é nesse. Talvez seja nesse. que livro. Não, também não está nesse. Deixa eu ver. Hum, mas que droga, eu não tenho nada disso aqui. Achando que vai dar tempo de dormir às oito horas aqui e recuperar um pouquinho dele. Ah, sim, sim, vocês estão com problemas. Realmente, eu estou vendo que vocês, eu posso ajudar vocês, mas me deixem olhar mais desse artefato. Mas, isso não é. Por que será que Belfios mandaria isso para mim? Vocês têm certeza que ele mandou isso para mim ou não mandou para o mestre dele, o Helios? Ela olha para eles assim. Na verdade, ele mandou para o Helios é que a Nanda disse que você saberia quem é ele e como encontrar ele. Quem é Nanda? Era a taverna, ali do lado. Amanda. Amanda. Ah, sim, Eu dei uma deslexia aqui. Amanda. Quem é Nanda? Não tem problema, é uma característica dos inteligentes. Ah, isso aqui está querendo me agradar, né? O que isso aqui é de mim? Nem queira saber. Eu vou ali fora tomar um arzinho. Eu já vou. Agora sim, tudo faz sentido. O impostor estava mandando isso para seu mestre comparsa, Helion. Essa esfera, isso é mágico, mas não é. Isso também é alquímico, mas não é. Hum, e será que isso tem a ver com aquela caverna que ele entrava? Fico me perguntando, o que aquele velho impostor que tomou meu lugar na torre estava aprontando? Olha, que caverna é essa, senhor Samurgo? Mais ou menos oeste daqui é uns 3 ou 4 quilômetros. Frequentemente, Belfos pegava dois ou três cavalos de suprimento com alguns soldados da cidade de Kuruman e iria até lá. Ele ia, deixava os soldados na entrada dessa caverna e saía. E os soldados ficavam. Que tipo de soldado guarda uma caverna no meio do nada? Hum? Me responda. É exatamente isso. Você sabe me dizer como é que está essa caverna agora? Eu estava indo para lá, tentar investigar, fazer alguma coisa e aqueles hobgoblins me pegaram de surpresa. Malditos hobgoblins. exterminarei esses hobgoblins. Calma, calma, senhor, calma. Fale muita atrição, calma. Eu estou calmo, eu estou calmo. E se por um acaso a gente quisesse encontrar esse tal de Helion, onde a gente poderia encontrar? Ah, esse Helion é procurado em alguns lugares por alguns crimes que cometeu. Você... O que pode é crime? Ah, crimes mágicos, senhorita. Existem coisas no mundo da magia que são proibidas. Hum? Eu acredito que essa esfera que vocês colocaram em minha mesa tenha algo a ver com isso. Certo. Tá, a gente está com uma coisa importante, não sabe o quão fatal ou não isso pode ser. E segundo que esse nobre senhor tem dito pra gente, tanto o Belfios quanto o mestre de Helion podem não ser tão nobres quanto a gente pensava. É claro que não são, meu caro. Estou falando pra você, olha só essa minha barba branca que você acha que eu tenho tempo pra ficar mentindo, rapaz. Ok, perdoe. Esse mago Belfios, ele chegou todo machucado. Não foi como vocês me contaram. Então, alguém estava atacando ele. Quem que era? Aqueles elfos negros, não é? Elfos negros? As tropas do Coronel Zulcan, não? Zulcan? Zulcan. Zulcan? 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 O chifrudo. Zulcan é apenas um capitão. Eu conheço o capitão Zulcan, mas ele trabalha para o general Garedos. Poupa, pera aí mais um nome que pode anotar. Não precisa anotar, ele já apareceu na aventura. Sim, eu tenho a bandeira aqui. É mesmo? Que episódio aqui? O general Garedos, vamos conferir. O general Garedos, ele estará usando sua armadura mágica. É uma armadura vermelha que possui um chifre no elmo. Ah, chifre. Lembra de chifre. General Garedos é um general muito, muito sábio. Muito sábio. Usa magia com muita, muita, como diz, muita, muita, muito esmero. Ele é um homem muito sábio, mas também um homem bastante agressivo. E por que é que Belfios ia querer esconder esse artefato dele? Essa é uma pergunta, meu caro, que teremos que desvendar. O que será que eles queriam com essa bolinha? Isso não parece ser coisa feita por anão, nem por elfo. É muito estranho. Esse metal, essa esfera solta quase que uma luz. Eu nunca vi nada parecido em minha vida. Você sabe onde a gente pode descobrir mais sobre isso? Talvez, talvez. O problema, sabe qual é o problema? É que o maldito Belfios levou todos os livros que existiam sobre esses assuntos e ficam infornados lá naquela torre dele. Como vou pegar? Hum, me conte, como vou pegar? Vamos lá. O que? Você está louco? Nós fugemos dele, vamos voltar para onde eles estão? A melhor defesa é o ataque. Pois é, acho que pode não ser tão uma ideia assim. O último lugar que eles iam procurar a gente é atrás deles. O Limpi sabe bem como é isso, né? Ah, sei, sei bem. Bom, mas o papo está muito interessante, mas... Ei, senhorzinho, tem algum lugar aqui que possamos ficar mais seguros? Vocês podem ficar em minha casa, vocês salvaram a minha vista, senhores, eu devo tudo a vocês. Ah, você não acha que esse seria o primeiro lugar que eles procurarem viriam? Exatamente. É uma péssima ideia passar a noite aqui. Eu estava pensando. Que... Que quem procuraria? Pô, mas quem está atrás de você? Ora, eu tenho certeza que quem está atrás de mim é Belfios. Você não me disse que Belfios morreu? Os soldados da torre? Nós estamos fugindo não de Belfios, mas sim do exército dos elfos negros que estão na nossa bota por causa desse artefatozinho aqui. Do general Cárido? Exato. Foram essas... esses... essas pestes que te capturaram que a gente teve que enfrentar agora há pouco. Amigos, será que os soldados dessa cidade aqui perto também não estão atrás? Porque se aquele estava junto com os monstranos, será que não são todas eles? eu acho muito possível e é melhor a gente diminuir o fogo aqui dentro da casa eles podem ver a luz acesa. Esperem, olha, deixa eu... já que a gente vai sair, deixa eu fazer uma coisa. Algum de vocês é escolástico na magia como eu? Eu não sou elástico, mas eu sei um pouquinho, viu? então eu vou lhe dar um presente. Ele vai na estante e pega uns livros. Olha, esses livros aqui eles são muito didáticos para quem está começando. Acredito que você pode fazer com proveito. Eu tenho também aqui alguns equipamentos alquímicos e algumas receitas. Alguém teria interesse? Eu acho que eu teria interesse. Você acha? Eu acho porque eu não sei. Pegue, olha, veja se você gostaria disso. São coisas de maluco que eu tenho e se eu vou sair eu gostaria de levar. Né? Não custa. Muito, 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 muito obrigado. Não por isso. A ajuda põe a mochilona dela no chão. E para a mãe tem alguma coisa? Para você, senhorita, eu não... A senhorita usa que tipo de magia? Eu não uso magia mas se você tiver alguma faca grande eu acho que você faz comida na sua casa, não faz? Ah, que morte de nome. Você está falando uma faca dessas que você tem aí com você? Ah, sim, sim. Qualquer uma dessas grandes assim que você de repente arremessar na cara de um monstro. Oh, minha querida, eu não tenho essas coisas não. Aqui em casa eu não tenho muita coisa disso. Eu sou um velho meio rabugento e me foco mais nessas coisas de magia. Eu fico pensando aqui será que essa caverna do Belpros que eu não olhei será que ela podia ajudar a compreender melhor o que acontece com esta bolinha? Bom, eu acho que a gente podia ir se esgueirar até a traseira da taverna da Amanda pegar alguns suprimentos e ir em direção a essa caverna a gente pode descansar no meio do caminho. Não, eu tenho comida aqui tem... Eu tenho pão eu tenho queijo deixa eu ver se... Não, o queijo está bom o queijo está bom ainda. Como é que você tem queijo e não tem faca para cortar o queijo? Eu tenho faca, moça mas olha só o tamanho da minha faca e olha o tamanho da sua faca. Me sinto menos homem até olhando essa faca que você tem. Oh, não ficou assim. Porra, cara. Fica chateado não, brother. Vamos dar um abraço no tatame. Ok. Eu acho que a gente pode sair de viagem o mais rápido possível, não? Vamos descansar primeiro. Mas vocês não estão em condições de viagem. o que poderíamos fazer? Não, mas nós temos que dormir um pouco escondidas não aqui nessa casa onde está a amostra para todo mundo. Com certeza. A sua casa tem algum compartimento secreto? Não. É... Eu estava esperando da Amanda ela iria receber para mim uma encomenda que poderia ajudar vocês se eu tivesse mãos. Que encomenda? É... uns pergaminhos que veio de outra cidade para mim. Não, elas não foram nada não para a gente. Ah, que pena. E se nós dormíssemos na taverna? Hum? Seria um bom esconderijo. Ah, boa ideia. Será que tem um porão na taverna? Para que porão? Para a taverna? Estranhos. Por que a gente estaria na taverna? Por que eu estaria naquela taverna se eu tenho casa? É que eles não estão procurando só por você. Ela tem um celeiro, não tem? Tem, ela tem um celeiro. Então, dormimos lá. Ótima ideia. Ah, eu sei que se eu pedir para ela, ela deixará. Então, vamos lá. Ótimo. Vamos. Ele pega alguns livros e pergaminhos que ele tem ali e vai até a taverna. Olá, Toma Amanda. Tudo bem? Aí, ela olha. Ah, mas o senhor Samugli. Que bom ver o senhor. O que aconteceu, seu Samugli? Toma Amanda, não temos tempo para conversar agora aqui. Por favor, podemos ir até o seu celeiro? É muito importante. Claro, seu Samugli. Vamos. Vamos agora. Pode me seguir. Desde esse momento, eu vou começar a checar se a gente está sendo observado. É, e conversa de NPC é um barato, né? Faz um teste de percepção, cara. Oh, shit. Um, dois, três e... Nove. É, tu não vê ninguém te perseguindo, tá? O Samugli vai contando para Amanda a situação e tal. Pede para ficar no celeiro. Ela libera o celeiro para vocês. E aí, ela se retira e o Samugli fica ali com vocês. Ele está bem debilitado, assim. Vocês veem que ele está mancando, né? Senhores, eu estou muito interessado em saber o que é esta bolinha. Isso poderia até me ajudar a desmascarar aquele... Ele já morreu também. Eu já... Minha vingança já foi feita. Se meteu onde não queria. Viu ou doiu o que deu? Ah... Mas bem. Eu acredito que não poderei ir com vocês. Acho que a minha idade avançada e os meus ferimentos já não se recuperam como antes. Mas... Deixe eu fazer algo por vocês. Sentem, por favor. Eu estou caído no chão. A Zilda, ela quer virar para o... Assim... Quer cochichar para os amigos dela. Amigos, vocês acham que a gente devia interregar o pergaminho para ele? Minha consciência é de sim. A gente recebeu dois pergaminhos, né? Um da magia e outro de outra coisa. Vocês receberam só... Vocês receberam vários pergaminhos, mas todos são da mesma magia. Separado. Espera ele terminar de fazer o que ele está para fazer. Aí você entrega. Tá comigo. Aí eu entrego sim. Ok. É, deixa eu pegar o meu livro. Aqui. Página. Aqui. Isso. Aqui. Aqui. Ah, Samulabandirandove. Kamila Abdo... Samulabandove. Ispulabandove. Andal. Pede comer. E aí quando ele faz isso, vocês percebem que os elementos de vocês vão se curando, né? E fica uma energia em volta de vocês. Vocês percebem que ainda estão feridos, mas que tem uma aura em volta de vocês, assim, e aí ele diz... Talvez, agora, depois que vocês tirarem um bom sono, vocês irão se sentir muito melhor. Agora, o velho Samulaband, depois disso, ficou tanto cansado, eu acho que eu vou dormir também. Obrigada, velho. O velho apaga ali. Eu acho que ele nem escutou o eu falar. Não, aí começou a roncar. Tá roncando alto pra caralho. Eu vou deixar esse pergaminho aqui do lado da cabeça dele, viu? Ah, mas alguém pode pegar. É melhor você guardar na sua bolsa. Ai, 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 ai. Pode mentir ainda. Ok, se vocês me dão licencinha, eu acho que eu tô meio que na situação do velho, eu só preciso dar um jeito nesse ronco dele. Eu vou virar ele de costas pra cima, de cara pro chão. Isso, fica assim. Isso aí. Isso, bom garoto. E agora eu vou... E agora o Felix deita no chão e usa as costas do velho de travesseiro e... Capotei. É hora de capotar. Ela tira o travesseirinho ali no meio da sua... Ela bota no chão. Puxa o cobertorzinho. Tá com cheiro de Robi Goblin agora. Aí ela tira um... Um par de chinelinho. Umas pantufinhas. De pele de coelho com as orelhinhas, assim. Do coelho. Aí ela põe... No pé. Falei... Boa noite, amigos. Boa noite, Rufus. Eu vou dormir, descansar. Boa noite. Rufus, meu, torneceu. Eita, nois. Então tá. Vou dar uma lida aqui e depois eu acordo vocês, viu? Rufus, vai só ler um pouquinho antes de dormir. O Rufus começa a ler as coisas e também pega no sono. E todo mundo dorme. Vocês acordam no outro dia com um barulho assim. Mas era... Era só isso? Era tão simples. Por que eu não pensei nisso? Se eu ia só mexer nisso, tem isso, hein? Pronto. Voilá. Que coisa. Oh. Ei. Ei, você. O que você está fazendo? O que você está mexendo aí? Bom dia, baixinha. Dormiu bem? Aí vocês percebem que... Quando ele fala bom dia, baixinha, vocês acordam. Vocês percebem que vocês estão inteiras, velho. Estão 100%. Uhul. Até saiu o forrinho das minhas costas. O que eu sou? Nossa, estou inteiraço, rapaz. Eita, o senhor acorda cedo, hein? O que é isso aí que o senhor está fazendo? Ah, estou vendo os pergaminhos. Pergaminho de proteção. É uma magia. Veja só. Qual é o seu nome mesmo? É Rufus. Cara, o Rufus. Olha só. Olha como é simples. Ela é tão simples e é tão útil. Isso pode prevenir muitas coisas. Pode prevenir. Pode prevenir que pessoas se machuquem. É maravilhoso. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver também. Aí vocês olham o mesmo pergaminho que vocês tinham pego lá da Amanda que deu para vocês. Vocês botaram para ele. Ele está lendo a magia que ele não sabia fazer ela. Rufus. Deixa eu falar. Correja. Hum, bateu uma folhinha. É bom nós comemos, né? É, eu decidi que vou falar com o Capitão Zack. Contar o que aconteceu e que o soldado daqui estava envolvido no assunto. É. Vou falar para ele. Mas e se ele estiver também? Eu vou correr esse risco. Senhorita, este é o meu lar. Eu não posso viver escondido. Eu já estou muito velho. Então você primeiro deixa o mapa aí de como chegar na caverna e deixa as suas coisas. Aí depois você pode... Não seja por isso. Vou lhe ajudar. Com este pequeno problema, ele vai se aproximando de ti lentamente. Ele bota a mão na tua testa e ele diz... Ah, eu não vou ver. Eu não posso falar. E no passo de mágica, tu sabe onde é que é a caverna agora. O que ele falou. Uau, 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 uau. Nossa. Como é que você fez isso? Isso? Eu quero ver. Magia? Ai. Eu estou um pouco confuso agora. Passei muitos anos estudando magias de ilusão. Muitos anos. Ela coça a cabeça assim, aqueles cabelos todos desganhados. Agora, senhorita, você já é capaz de guiar o seu grupo até lá. E se vocês acharem algo estranho, tragam para mim. Gostaria de saber o que aquele maldito Belfios estava aprontando? Mas e se você não voltar? Eu vou voltar. Eu conheço o Capitão Zé que há muitos anos é impossível que ele esteja envolvido. Ok, ok. Só não se esqueça de falar para ele que havia soldados que passaram para o outro lado. Sim, sim. Vocês me mostraram. Vocês me salvaram e abriram meus olhos. Vou fazer isso agora. Bem, tenha um bom dia. Tchau. Tchau, tchau. A gente vai passar o dia aqui na caverna, numa floresta aqui perto, afiando nossas armas. E daqui a um tempo a gente vai para a caverna lá, tá bom? Estou tentando mentir para ele, para despistar ele, caso ele entregue a gente. Tá, vamos fazer o seguinte então. Faz um teste de lábia. Tem lábia? Não. Qual é o teu modificador de inteligência? Menos um. Então faz um D20, menos quatro, menos cinco. Um D20, menos nove. E eu tirei um. Nossa. Tem dez menos nove, né? Meu caro Félix, você é um rapaz inteligente. Não precisa fazer isso. Você sabe. Se você olhar no íntimo do seu ser, saberá que eu sou realmente muito grato a vocês. E eu preservaria, com certeza, pela integridade física de vocês. Não faria eles nenhum mal. Podem ficar tranquilos. Tchau. Tchau bem, boa sorte. Até mais. E ele é simpático. Ah, simpatia às vezes me dá tremedeira. Então, Siba? Eu quero comer. O que você acha de a gente comer andando? Ah, nós não podemos parar para fazer uma refeição direito. Nós estamos já há um tempão sem comer direito. Meu estômago aguenta muita comida. Eu estou ficando fome. Gostaria tanto de um pouquinho de carne de coelho no espetinho. Você tem carne de coelho aí? Não, claro que não. Ok. Então, vamos comer o pão e o queijo que o velho nos deu. E em seguida a gente parte. Então, na posição que nós estamos, não podemos nos dar ao luxo de ficar parados. Esse saco vazio não paro em pé. Só que se o saco cair, o vento leva. Eu não sei mais o que eles estão falando. Eu estou confuso. Você está com fome, Félix. Vamos comer. Vamos comer. Tá, eu acho... Meu Deus, estou no meio de malucos. Não vem olhando em penino. Não tem ninguém certo da cabeça aqui nesse grupo. Eu sou. A gente vai comendo no caminho, Zida. Vamos, vamos, vamos. O mestre, só uma coisa. O velho levou a bolota lá com ele ou ele deixou ele? Não, está com vocês. Ah, bom. Sabe o que mais está com a gente? O soldado. Que droga! Eu tinha esquecido dele. É, está aqui no meu ombro ainda. Eu devo estar fedendo. Estou começando a ficar meio assustado, porque ele está apagado até agora. Sofreu uma concussão feia. Então, as moscas caem lá em cima dele. Já morreu. É coma que chama, né? Ok, vamos andando. Com sorte, ele vai acordar no meio do caminho. E aí, nós vamos ficar arrastando ele. Vamos tentar acordar ele. Tá, quando tu começa a tocar mais nele, tu percebe que ele já está frio, já. Oh, que nojo! Maldição. O Limpe vai pular em cima dele e vai começar a dar um monte de tapa na cara. Acorda, acorda, acorda! Não, Limpe, não. Esse daí já foi. Já virou comida de minhoca. Ah, que nojo! Preciso lavar minhas mãos. Maldição. Ah, ok. A gente vai sair logo desse lugar. O bom é que dessa vez eu não fiz nada. Tem alguma pá aqui no celeiro? Não, cara. O celeiro só tem muito feno. Tem as duas vacas. Entendeu? Que elas ficam dentro do celeiro. Bastante bosta de vaca tem também. E tá. E é só. Ah, deixa ele aí embaixo das palhas. Hum, eu não quero alardar. Vamos desovar ele no meio da estrada. Por mais frio que a palavra desovar soe. Ah, o Félix, você vai querer ficar carregando de fundo? Eu não acredito nisso. É o preço que se paga. Eu apoio a ideia do Félix. Ok, vamos lá. Eu também acho melhor que nós larguemos ele no meio da estrada. Oh, stop. Só que vocês têm. Ok, vamos, vamos. A Zida vai nos guiar para a caverna. Ela começa na frente. Ela vira assim para eles e fala Vocês não querem, de repente, cortar ele no meio ou para diminuir o mesmo? Uuuuuh. Não acredito que eu falei. Meu Deus, não sei se eu fico ofendido. Eu sou do risada. Ai, eu não entendo essa... A Zilda, ela carrega o mundo nas costas e fica falando a gente, carrega o mundo. Vocês saem caminhando ali pela tangente na estrada e tem a movimentação normal de ir e vir na cidade, que é pequena, porque a cidade é muito pequena, a vila, né? E dali, a Zilda sabe que ela tem que pegar uma trilha que também vai entrar na direção do Bosque da Neblina, mas um pouco mais por fora. Ok? Essa trilha, ela é relativamente fechada, dá para ver ela. E a Zilda, ela sente uma coisa muito estranha, porque ela passa por essa trilha que ela nunca passou ao mesmo tempo em que ela sente que ela já passou por ali. É uma sensação muito louca. Essa magia que o Samugli colocou nela, né? E, bem, os aventureiros vão caminhando por essa trilha na expectativa de encontrar alguma coisa que faça nexo e dê sentido a essa missão que, casualmente, caiu no colo deles. E eles partem em direção a essa caverna e no próximo episódio a gente vai descobrir o que será que tem lá. Tchau, tchau. Tchau. Isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Pergaminhos na Bota aqui pelo Tarrasque na Bota. Essa é a aventura número 5 do Culto de Coborra. E eu estou aqui com a minha querida jogadora Lucy. Olá, olá, galerias. Tudo bem aí? E nós dois estamos aqui para mais uma leitura de e-mails. E eu quero começar aqui lendo o e-mail do Juan Silva Ferreira, de 17 anos, de São Paulo. Ele ficou interessado no som do Timo. Ele diz o seguinte... Eu já mandei lá para ele poder usar na aventura dele, provavelmente, com os bardos que tem lá. É isso aí, Juan. Então, um abraço aí. Bom RPG. E, Lucie... Por favor, Juan, abraço. Fica com o próximo aí. Vamos para o próximo, então. Outro e-mail que veio pelo formulário do Ricardo Araújo. Ele tem 40 anos. Ele é professor de engenheiro civil do Rio de Janeiro. Boa noite, Rafael. Não é o Rafael que está aqui? Vamos lá. Mas ele já leu. Estava na live e, de repente, tudo ficou ruim. Até pelo celular parou de funcionar o YouTube. É só mesmo para te passar o feedback. Eu sei, essa live que ele está falando foi a live do preparo da Storm Kings, né? A gente também estava participando lá e aí saiu do ar mesmo. Mas, assim, não foi só o canal, não, do RPG Next. Foi o YouTube inteiro que caiu. Foi o dia que o YouTube caiu. Acreditem. A gente até brincou que a aventura era tão pesada que o Rafael derrubou o YouTube. É. É porque tem gigantes na aventura. Assim, continuando. Eu sou o Thurer. Ricardo em Elf. Se pronuncia assim. Re se fala como o re de areia. E er, que é H-E-R. Se fala er, com H-Muturer. Senhor poderoso ou senhor do poder, que é o significado do nome Ricardo. Ó, ó, ó. Abraças e parabéns pelo novo jogo. Estarei escutando no podcast assim que estiver disponível. É, isso aí. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, Ricardo. Obrigado pela dica e até para a gente ficar ligado nos problemas que estão acontecendo. E lembrando todo mundo aí que o Rafael está fazendo essa live de preparo da campanha do Storm Kings, né? Para quem joga D&D principalmente. Principalmente para quem joga D&D pelo Roll 20 ou Roll 20. Vale muito a pena estar vendo essa live aí. Porque além de estar mostrando as coisas da aventura como ele está fazendo. É uma mão na roda aí para aprender a fazer, preparar uma boa aventura pela mesa online. Sim, com certeza. E vocês vão ficar sabendo dos segredos que os jogadores não sabem. Ô, Lúcio, e nós temos mais dois maratonistas aí que completaram a mina perdida de Fandelver, né? E mandaram recados aqui para a gente. Eu vou ler um, tu leu o outro. Beleza? Tá certo. Então, nosso primeiro comentário é do Rodrigo Torres. Ele comenta o seguinte. E depois de uma maratona de duas semanas, pô. O cara, ouvi em duas semanas. Chego ao fim da aventura. Com gostinho de quero mais. Nesse momento só tenho duas coisas a dizer. Ganhar um padrinho novo. Ia! Oh, ei! Uhul! Valeu! Saudades do cinzento e do sortudo. Os bois. Os bois, né? É isso aí. É. Os bois do Clank. Sim. Os pets dele. Ele escreve mais assim. Parabéns a todos do RPG Next. Depois de pelo menos dez anos ouvindo agora, aguçou minha vontade de jogar. Então deve fazer dez anos que ele não joga, né? Ele continua assim. Atualmente consegui um grupo novo e estou começando essa mesma aventura. E graças a vocês, acabei me tornando um mestre bem melhor. Muito obrigado. Oh, coração. E agora, ouvindo as novas aventuras. Ah, Rodrigo, que legal o teu comentário, cara. Fico muito contente com o teu apadrinhamento, porque é com esse dinheiro do padrinho que a gente compra equipamentos. Se tu ouviu a mina perdida de Fandelveria inteira, tu deve ter notado o ganho de melhora que tem do episódio um até o episódio cinquenta e dois. A gente foi melhorando. Confesso que durante o período de gravação dessa aventura, eu ainda era ouvinte do RPG GeneXus, né? Não era integrante. E... 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 É. Eu e a Lúcia. Então a gente consegue compartilhar esse sentimento que tu tem agora de conclusão do... do episódio, do último episódio aí. E vai dar um sentimento também de fim de namoro, cara. Porque dá uma saudade. Dá um vazio, né, Lúcia? Ai, nem me fala, viu? A gente já acabou a aventura aqui. Eu tô com uma saudade danada da Ravilda. Então, Rodrigo, valeu o teu comentário, cara. Muito obrigada. Valeu, carinha. E é contigo, Lúcia. Falou. O próximo é do Moisés Filho. Mais de trezentos quilômetros depois, cheguei aqui. Comentei alguns episódios atrás que estou ouvindo enquanto vou de bike pro trabalho. Hoje, finalmente, cheguei no final dessa aventura. Estão todos de parabéns. A dúvida agora é se pulo logo para a aventura mais atual ou se continuo na sequência. De toda forma, ganhar um novo padrinho. E aí! Olha, combo! Uhul! É isso aí, pessoal. Ah, então, assim... Que coisa? Que coisa, Lúcia? Cara, olha, todos valem a pena, sabe? Todos, assim, têm as suas qualidades, né? E todos são muito legais. Então, cara, tanto faz. Se você for escutar as outras, você vai poder maratonar até o fim também, né? Essa daqui, como a gente ainda está lançando, então aí você vai ter que aguardar um pouquinho. Aí você que sabe. Tem uma coisa importante também, né, Lúcia? Que é... Depois tiveram algumas aventuras, com o Moisés, que o Rafael estava fazendo um novo formato, que era o formato de live, né? Inclusive tem aquela aventura de fiasco, fiasco do sistema, né? Que eles fizeram ali. Então, tem algumas aventuras que elas estão um pouco rústicas, porque eles estavam se adaptando a um novo formato, né? Que eu acho que se resolveu quando eles gravaram a aventura de Supers, né? Acho que ali ficou bom, né? Isso, é. Então, eu te aconselharia, Moisés, a fazer o seguinte, cara. Tens o Mistério de Tagfel, a aventura de Supers, que é a Morte da Liberdade, né? É isso, né? Isso. E aí tem a aventura da Casa da Morte, também, pra tu ouvir agora, ou começar com a aventura que a gente tá agora no momento. Então, essas são aventuras que ficaram legais, ou são do formato podcast, ou são do formato live, mas que já estavam com uma maturidade bacana. Então, eu te aconselho a escolher uma dessas aí, pra continuar ouvindo. A de Supers é interessante, porque o Vinícius é um cara... O cara, entendeu? Mata jogador mesmo. Não vou nem contar, viu? Dessa aventura nova aí que a gente tá jogando, que ele tá mestrando. É uma coisa que a gente não tá acostumado a ver em podcast, jogador morrendo, né? O Vinícius não perdoa, não. É. É um açougue. Beleza. Então, vamos continuar aqui, Lúcia? Falou. Abraço, viu, Moisés? Valeu aí. Isso aí. A gente tem um comentário no podcast de regras do D&D, 5ª edição. Que é o capítulo de comércio de bens e despesas. Capítulo 5 aqui. Que o Rafael tá gravando. E o Diogo Pietrani fez um comentário. Ele disse o seguinte. Mais um excelente trabalho. Parabéns. Já mandei lá no grupo. Deve ter compartilhado. Obrigado, cara. Estou aprendendo a jogar 5ª edição com vocês. Pô, isso é legal, né? É, muito legal. Aliás, eu também comecei a aprender ouvindo o podcast. Ah, é? Vê só. É assim que se monta uma família, o Diogo. Família de RPGistas. Valeu, legal saber. É, bacana. Feche os comentários de hoje aí pra gente. Vai lá. Tá certo. Hoje vai ficar mais curtinho. Tem menos gente aqui pra ler. Então, mais curtinho. O outro comentário é no Preparo da Aventura do Storm Kings. No YouTube também. É do Audrey Barbosa. Ele diz. Uma dica. O Guia do Volo para Monstros fala mais sobre a sociedade gigante e traz variantes de gigantes que podem ser usados para tornar as lutas mais interessantes. Bom. Já ouviu falar do Guia do Volo? É, isso aí. Já, já. Eu tenho aqui uns PDFs. Tem muita coisa lá. Eu tenho o Guia, acho que é do Aventureiro, né? Fala muito sobre as cidades. E aí, como eu tô montando a campanha também em cima de Forgotten Helms, eu tava usando esse Guia, que ele é bem completo, assim. Ele tem bastante coisa, viu? Então, assim, eu não vi o do Monstro ainda, mas com certeza deve estar bem recheado ali falando sobre sociedades. Deve, vale muito a pena mesmo. É, essa é a dica do Audrey Barbosa. E eu queria até aproveitar a dica do Audrey Barbosa, pra você que tá ouvindo aí a gente. Muito interessante que você mande dicas. Às vezes a gente tá fazendo alguma coisa, ou você conhece algum livro, ou sabe de alguma coisa interessante. Manda pra gente. Escreve aqui. Cara, eu joguei tal coisa, é muito massa. Pô, eu joguei o sistema tal, é muito massa. Manda pra cá também, cara. Não precisa ter a ver com o episódio, não precisa ter nada a ver com isso. Tá? Manda pra cá, porque são coisas que a gente pode compartilhar com todos os ouvintes do RPG Next, né? Um episódio desse aqui de podcast tem em média 4 mil ouvintes, então é uma informação que a gente pode compartilhar com muitos RPGistas, né? Muita gente aprendendo ouvindo podcast. Assim como a gente aprendeu, né, Lucy? Fazer aí uma parte do Pergaminhos, que são as dicas dos ouvintes, só pra dar esse tipo de dica, assim, de livros, né? De sites, bem bacana. É, seria legal mesmo, seria bacana. Então, a gente vai encerrando o Pergaminhos por aqui, lembrando que pra você doar pro RPG Next, através do PicPay é o método mais interessante, ou através do Padrim, tá? Os dois estão disponíveis. E faz parte desse grupo aqui, desse projeto, porque assim você ajuda a gente a fazer mais aventuras, né? Hoje a gente tá trabalhando com três grupos distintos aqui, mantendo o podcast bastante ativo, uma parada, porque ficou puxado pra trabalhar. Mas a gente tá tentando manter esse projeto de pé aqui e tentando produzir cada vez mais conteúdo pra vocês. Queria lembrar vocês também que a Aventura Oculto de Coborra é jogada no sistema Gruta dos Goblins, que é um sistema desenvolvido por esse mestre que vos fala, e ele tá no momento Beta Tester, ele é gratuito, então você pode entrar no site da Gruta dos Goblins e fazer a tua inscrição lá e baixar o PDF do sistema, tá bacana, é www.grutadosgoblins.com.br O Gruta dos Goblins é um sistema que tem uma mecânica semelhante à do D20, tem um sistema de criação de personagens semelhante ao do GURPS e um sistema evolutivo inspirado em Skyrim, então é uma costura aí bacana. E a gente tá querendo saber o feedback das pessoas que estão jogando Gruta dos Goblins do que que tão achando, então vai lá, baixa, joga com a galera, é um sistema muito rápido de aprender. Futuramente eu vou tá lançando aí um conjunto de vídeos explicando pra facilitar mais ainda, mas é um sistema bastante rápido de se jogar, é um sistema excelente, por exemplo, pra gravar o podcast, tá, pela... ele é simples de determinada forma, mas ao mesmo tempo ele não é simplório, né, que fazem as coisas parecer pouco elásticas, mudar pouco, não, pelo contrário, ele permite que tu faça um personagem completamente único na ficha, o sistema é muito flexível. Então eu conto com vocês aí pra dar esse feedback pra gente e tá participando aí, manda pra gente o feedback, vou abrir essa oportunidade hoje pra você que tá jogando Gruta dos Goblins, tá, tá ouvindo aqui agora a gente, pô, tá jogando, já joguei com o meu grupo, escreve pra mim o feedback do que que tu achou do sistema, como é que foi o jogo, se foi bacana, o que que tá faltando, o que que precisa melhorar, manda pra gente esse feedback porque é bastante importante. Beleza, Lucy? Beleza. Por hoje é só? Por hoje é só, amiguinhos. Pessoal. Por hoje é só, pessoal. Então tá. Falou, pessoal. Falou, gente. Abração aí. Falou, gente. Falou, gente. Falou, gente. Amém.